Ao longo desses últimos dias, eu postei uma série de vídeos falando a respeito da mentalidade de um produtor profissional. Como pensa um produtor profissional quando quer fazer os seus trabalhos. Esse é o último vídeo dessa série e hoje eu vou falar sobre masterização. Se você não acompanhou esses vídeos anteriores, eu te encorajo a pegar desde o começo, porque o que eu estou passando aqui são conceitos que se você aplicar, vai fazer uma diferença no seu trabalho. E são vídeos curtos, é coisa de você sentar aí e você assistir em uma horinha esses vídeos que eu fiz aqui, e você aplicar no seu trabalho e fazer uma diferença de verdade. Então assim, se você acompanhou, você viu o que eu falei sempre de levantar os volumes e o som já está meio resolvido. Então se a gente já fez isso ao longo de todo o processo, a gente estava dirigindo o músico, fazendo ele tocar de um jeito que já soava como um disco, vamos dizer assim, que já soava como um produto final. Eu chamo de disco porque eu sou velho. Aí depois a gente gravou isso e timbrou o melhor possível para soar como um disco. A gente editou para soar como um disco, a gente mixou. O que a gente vai fazer na hora da masterização? Então a masterização é a hora que você vai fazer, você vai dar a saída nesse material, nesses arquivos. Normalmente os produtores profissionais, eles terceirizam a masterização. Eles mandam para um masterizador para fazer. Por que eles mandam para outra pessoa? Porque às vezes é uma das poucas oportunidades que você vai ter nesse trabalho, você vai ter um par de ouvidos diferentes e um par de ouvidos fresco. Porque vamos dizer que você produziu o trabalho. Então você acompanhou o ensaio, você acompanhou a gravação de guia, acompanhou toda a gravação, as dificuldades que um músico teve para fazer, outro teve, toda a parte de edição, mixagem e tal. O seu ouvido já está um pouco viciado naquele trabalho. Talvez você não perceba algumas coisas que poderiam ser melhores. Quando você manda para o masterizador, e o masterizador geralmente é uma pessoa que tem muita experiência, tem anos de experiência, tem um ouvido muito bem treinado e tem uma situação de audição muito, muito, muito boa. Tem monitores de altíssima qualidade, uma sala muito bem equilibrada, potências de muita qualidade, conversores de muita qualidade, tudo é de alta qualidade. O masterizador é um cara que está mais próximo do audiófilo do que do engenheiro de áudio. O engenheiro de áudio trabalha com equipamentos que sejam meio compatíveis, ele tem que ter um retorno daquilo. O tal audiófilo é um cara que tem dinheiro sobrando para montar o sistema de som dele do jeito que ele quer, então se ele gastar um milhão de dólares num par de caixas é um problema dele, não precisa de um retorno daquilo. A gente usa caixas caras sim, mas não assim, pelo amor de Deus, se eu tivesse um milhão de dólares para comprar caixa, eu não comprava caixa, eu fazia outra coisa. Mas enfim, o que acontece? O engenheiro de masterização está mais próximo disso do audiófilo, ele tem uns equipamentos ali que são high-end mesmo, coisas excelentes, ele tem um par de ouvidos excelentes, ele tem uma sala muito boa também, uma sala excelente em todos os sentidos. Então, quando o cara vai ouvir a sua música, às vezes ele consegue perceber coisas que o teu ouvido já não consegue perceber por estar viciado, às vezes coisas que a tua sala tem algumas regularidades no sistema de monitoração, ele pode corrigir, entendeu? Além do seguinte, se for um álbum, ele tem como corrigir disparidades entre essas músicas. Então, ele vai colocar a primeira música, a segunda e tal, de repente na terceira ele percebe que ela está com um agudo sobrando em relação às outras, ele pode dar uma atenuada e deixá-la mais próxima ali da anterior. Ou então, o contrário, está faltando um grave, ele coloca e tal. Então, o cara consegue dar uma unidade naquele trabalho que quando você coloca para ouvir, você não precisa ficar aumentando e baixando o volume ou mexendo em grave e agudo enquanto você está ouvindo, a coisa está mais plana e deixando um padrão mais interessante. Outra coisa é que ele dá a saída de acordo com a mídia a que se destina. É um troço chato de falar dessa forma, muito técnico, mas assim, o que é a mídia a que se destina? Por exemplo, uma masterização para vinil, ela é feita de uma forma, uma masterização para as plataformas digitais, ela é feita de outra, para o CD é feita de outra. Não é um negócio, assim, água para o vinho, não é uma mudança radical, mas existem algumas limitações de cada mídia que você tem que respeitar para aquilo poder funcionar bem. Então, por exemplo, uma masterização para vinil, até uma determinada frequência, o grave tem que ser em mono, você não pode ter excesso de sibilância, porque isso pode fazer com que a agulha pule, você tem que ter mais ou menos a mesma minutagem dos dois lados do vinil, porque você não pode colocar três músicas que dão cinco minutos de um lado e, de repente, 25 do outro, entendeu? Então, tem que ser uma coisa equilibrada, tá? Você tem um limite de tempo também, você não pode montar um vinil de 70 minutos, ele não comporta isso, tá? Então, cada masterização, cada saída que você for dar para uma mídia, você tem que pensar um pouco diferente. Ah, Paulo, mas você, eu mesmo não posso fazer a masterização? Pode, pode. Hoje em dia é cada vez mais comum do próprio engenheiro de mixagem fazer a masterização, né? O Beto Neves fala uma coisa, meu amigo Beto Neves, que é um excelente produtor profissional também, ele fala uma coisa interessante, ele fala que não é uma masterização, é uma mixagem potencializada, né? Você vai levantar o volume da mix e você vai dar um trato na mix para ela soar meio como uma master e tal, mas ele não chama de masterização, tá? Então, muita gente tem feito isso hoje e é uma coisa que você pode fazer, tá? Não tem problema e você também pode masterizar, claro, mas aquela coisa, né? Faz a mixagem toda, pega um outro dia para masterizar, ouça em vários sistemas, tal, e tire suas conclusões, tá? Mas assim, a masterização, se você fez tudo legal, você mexe muito menos, tá? Tem discos que eu mixei, que eu mandei para masterizar e que o engenheiro me falou, cara, eu dei um agudinho numa música, entendeu? Trabalhei os volumes gerais das músicas, mesmo assim eles estavam muito parecidos, dei um agudinho numa música, um gravezinho na outra e copiei, entendeu? Não pirei muito não, porque a gente resolve antes, a gente não deixa a masterização para ser a parte onde eu vou dar o brilho que eu quero, ou a presença que eu quero, ou o punch que eu quero, não, isso tudo vem de antes, tá? A masterização é detalhe do detalhe, tá bom? Isso tudo tem a ver com a mentalidade do produtor profissional, tá? Se você tiver essa mentalidade de fazer tudo bem feito desde o começo, tá? Cada vez você tem menos trabalho, tá? Se você fizer errado do começo, você fica tentando, fica o cachorrinho correndo atrás do rabo, tá? Você fica tentando resolver aqui uma coisa que tinha que resolver aqui, e aí você volta e, sabe, fica voltando e tal, não resolve. Então, tem que ter essa mentalidade de fazer as coisas bem feitas desde o começo. Se você quer saber mais sobre a mentalidade de um produtor profissional, eu tenho um workshop que se chama Produtor Profissional Online. Ele vai acontecer agora nos dias 19 e 20, e as matrículas estão abertas só até o dia 14, tá? Nesse workshop você me acompanha enquanto eu produzo uma música do zero, tá? Desde a afinação da bateria, passando pela direção dos músicos, a gravação, a edição, a mixagem, a masterização. São dois dias de 10 horas, tá? É longo porque é um processo demorado mesmo. E ao longo de todo esse processo, eu vou te explicando como que eu penso. Quando eu começo a afinar a bateria, como eu tô afinando o boom da bateria, eu tô pensando lá na frente, como por que eu tô fazendo esse boom desse jeito, pra ele dar o resultado que eu quero ali na frente, tá? E outra coisa, esse workshop é totalmente online, tá? Então você pode assistir aí da sua casa, enquanto eu estou aqui no meu home studio, e eu vou pilotar a máquina dos músicos que estão em seus home studios também, tá? Então é tudo online no processo, e é uma coisa que você pode aprender também pra usar nas suas produções, tá? Você quer gravar a voz de um cara que tá em outro estado, ou até em outro país, você tem como fazer isso também, tá? É um workshop muito legal, e você tem vários bônus assim, entre eles o acesso à composição do tema, ao arranjo do tema, à gravação da guia do tema, tem bastante coisa lá, bastante coisa mesmo. Então, espero que a gente se veja lá no workshop, tá? Esse aqui é o último vídeo, e amanhã vai ter uma live, e na live eu vou falar bastante ainda sobre essa mentalidade do produtor profissional. A gente se vê amanhã. Valeu!